Sou o professor Antônio Carlos e queria convocar, convidar a militância em geral, professores, estudantes, a sociedade e o povo para uma manifestação hoje às 18 horas na Avenida da Universidade, com 13 de maio, na histórica reitoria da UFC para denunciarmos mais uma arbitrariedade do governo Bolsonaro. Uma intervenção na universidade, já que o candidato mais votado não foi o escolhido e essa tem sido a tradição. Mas é um governo autoritário, não respeita a democracia e só tem uma saída. Luta, luta e muita luta. Não respeita a autonomia universitária, não respeita a decisão majoritária de servidores, de estudantes e professores. Portanto, não tem outra saída. É uma intervenção, sim. Não adianta jornalistas reacionários, conservadores, querer tirar essa condição de intervenção. É uma intervenção, sim, porque é importante que se respeite a democracia. Reitor eleito, reitor empossado. Mas essa não é a característica desse desgoverno. Vamos à luta.